A gente espera justiça, que a justiça seja feita. Morte da missionária, acusados do crime macabro, serão julgados quinta, hoje, dia 11, em redenção. O julgamento será presidido pelo juiz Bruno Carrijo, que substitui o juiz titular da comarca. Após a conclusão do inquérito policial feito pela Polícia Civil, cinco pessoas foram apontadas como envolvidas na morte da missionária e da amiga dela, a cabeleireira Joanice Oliveira. O crime chamado de culto macabro pela imprensa chocou a população pela forma cruel como as vítimas foram assassinadas. O crime, que até hoje está envolto em mistério, mesmo com a polícia apontando o genro e a filha da missionária como os principais suspeitos de terem mandado matar a missionária. O réu confesso, Ricardo Pereira, mudou a versão várias vezes durante o processo. Para a Polícia Civil, ele confessou que matou a missionária a mando de Jean Altamiro, e que contou com a ajuda do casal Wesley e Elcilene, que receberia cinco mil reais para matar a missionária. Já diante do Ministério Público, ele mudou a versão e disse que matou sozinho as duas mulheres e que acusou os outros por se sentir pressionado pela polícia. Serão julgados Jean Altamiro, genro da missionária, acusado de ser o mandante da morte da sogra, Aline Vaz, filha da missionária e esposa de Jean. O casal Wesley Silva e Elcilene Alves, acusados de juntamente com o réu Ricardo Pereira Lima da Silva, terem assassinado a missionária e a jovem, de quem eram amigos e que só teria sido morta por estar na casa da missionária no dia do crime. A previsão é de que o julgamento aconteça dentro do período de dois dias. O crime que aconteceu em 2017 foi considerado um crime macabro, principalmente porque os três dos envolvidos eram considerados como pessoas religiosas, evangélicas e participavam da mesma congregação da missionária. O casal Wesley Silva e Elcilene Alves são apontados como aqueles que ajudaram o réu Ricardo Pereira Lima da Silva a praticar o assassinato da missionária e da jovem Joanice. A filha da missionária Aline Vaz, que se encontra recolhida no presídio feminino da cidade de Marabá, terá como advogado de defesa Arnaldo Ramos, da cidade de Marabá. Os réus Elcilene Alves, Jean Altamiro da Silva, Wesley Silva serão defendidos pelo advogado Carlúcio Ferreira. O réu Ricardo Pereira da Silva terá um defensor público como advogado. O réu Ricardo da Silva, Wesley Silva, Jorge 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 Silva, Jorge